Você gosta como eu giro a lingonar Pode sentar no meu rosto até gozar Pode lamber e sentar na pica ou na Você deixa a gente arregaçar ou na Não sou do tipo que vai te ligar Mas se tu fizer gostoso eu vou pensar Não tem ninguém pra escutar, relaxa eu não vou contar Se com as suas amigas querem tomar o seu lugar Cê tá tão gostosa eu tive que guardar pra cesta Levei pra cozinha e fudei em cima da mesa Gritando Paris, sem parar, cheguei fazendo ela soar Puxei, fiz ela se molhar, beijei, fiz ela apaixonar Fiz ela apaixonar Fiz ela apaixonar Cê quer provar dessa vida amor ou na Me diz se estiver pronta pra começar ou na Não brinca com a tropa amor, a gente não sente dor Se tu somar no bonde eu te mostro quem eu sou Cê tá querendo ficar rico ou na Cê aguenta até o limite ou na Pode chamar um amigo ou na Pode pôr até o fim ou na Ou na, ou na Cê mataria pela tropa ou na Cê morreria pela tropa ou na Cê ficaria pela nota ou na Eu não sou do tipo que vai, que vai te amar Desse jeito alguém vai, só vai se machucar Só quero o que não pode, ela nem tenta disfarçar Ela quer me tomar, ela quer me usar E você vai querer gritar, e você vai querer ficar Você vai querer gritar, e você vai querer ficar Cê quer provar dessa vida amor ou na Me diz se estiver pronta pra começar ou na Não brinca com a tropa amor, a gente não sente dor Se tu somar no bonde eu te mostro quem eu sou Cê tá querendo ficar rico ou na Cê aguenta até o limite ou na Pode chamar um amigo ou na Pode pôr até o fim ou na Ou na, ou na Se não viria pela tropa ou na Se não viria pela tropa ou na Te brincaria pela nota ou na Ou na, ou na Ou na Ou na Ou na Ou na Ou na Ou na